E em todo o Brasil, cerca de um milhão de estudantes de universidades federais estão sem aula. Faz uma semana, a repórter Gabriela Depalhano está no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mais informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Chico. Aqui no estado do Rio, cerca de 100 mil estudantes de universidades federais podem ficar sem aulas. Ontem, os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, aderiram à greve. Nós estamos aqui no fundão, onde o movimento de alunos é normal, pelo menos aqui no Centro de Tecnologia, há aulas. O sindicato da categoria informou que 40% dos professores aderiram a essa greve. E na semana que vem está marcada uma reunião entre o Sindicato Nacional e o Ministério da Educação. A greve dos professores de universidades federais atingiu em todo o Brasil 44 instituições de ensino. A greve dos professores atinge estados nas cinco regiões do país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além do Distrito Federal. Mais de 40 universidades e institutos aderiram. Os professores reivindicam melhores condições de trabalho e mudanças na política salarial. Aqui neste prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, funcionam três cursos e estudam aproximadamente 2 mil alunos. E entre os estudantes, o apoio à greve é significativo. Muitos passaram horas no pátio da universidade. É importante dar garantia e assistência para eles agora. Há quem pense diferente. Prejudica a gente também, de certa forma, né? Que a gente faz projetos, então a gente precisa de professores apoiando a gente. A gente precisa da faculdade funcionando. O Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior diz que o governo não cumpriu um acordo do ano passado para reestruturar a carreira. Nós estamos em negociação desde agosto de 2010 e até o momento não se avançou em nada na mesa em termos de alteração da proposta governamental sobre reestruturação de carreira. O ministro da Educação não concorda. O governo cumpriu o seu acordo. Que o atraso se deve à tramitação da matéria no Congresso, se não por falta de motivação e compromisso do governo. Que, apesar disso, ditamos uma medida provisória para cumprir integralmente o acordo. Que a negociação esteve sempre aberta. Que há prazo para a negociação. Estamos falando de 2012. Uma negociação para só entrar em vigência em 2013. Portanto, não há razões para uma greve em maio de 2012 nessas condições. Vamos lá. Obrigado.